E hoje, amanhã, especialistas e gestores municipais e estaduais vão estar reunidos debatendo soluções técnicas e financeiras para um dos principais desafios de Santa Catarina, que é o esgotamento sanitário. O Paulo Miller traz os detalhes para a gente sobre esse debate. Oi, Paulo. Esse debate começa hoje, bem como você comentou, né, Marta? Ele segue até amanhã aqui no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa do Estado. E quando a gente fala em esgotamento sanitário, a gente está falando diretamente de saúde pública, de qualidade de vida da população. E os dados aqui em Santa Catarina, eles preocupam um pouquinho. A gente tem dados, claro, que eles são um pouquinho divergentes, né, dados coletados pelo IBGE e também pelas prefeituras, pelo governo do Estado. Então, eles confrontam um pouquinho, mas, em tese, eles mostram que o cenário é bastante preocupante. Por exemplo, o IBGE divulgou no mês passado, né, que 46% da população de Santa Catarina não tem acesso à rede de esgoto e que 37% dos domicílios aqui em Santa Catarina teriam fossa séptica ainda, né, não tem aquelas fossas no quintal de casa e que, às vezes, não são tão adequadas assim. O Tribunal de Contas do Estado, em agosto do ano passado, fez um levantamento e que indica aí um levantamento daí com as prefeituras, né, um levantamento com dados oficiais, que 52% dos municípios não teriam um esgoto adequado aqui no Estado. Por isso, a gente está também com um dos conselheiros aqui, o Tribunal de Contas do Estado, o José Ney Ascar, ele que também é relator, gente, temático do meio ambiente lá no Tribunal. E quando a gente fala em saneamento básico, né, conselheiro, a gente está falando de um assunto bastante importante, né, eu falei saúde pública, qualidade de vida, porque são assuntos que estão diretamente ligados a essa condição. Por isso, importante o debate que começa hoje. Bom dia. Por isso, bom dia, bom dia a todos. Por isso, o Tribunal tomou essa iniciativa. Aliás, uma iniciativa que conta com o apoio institucional de várias outras estruturas do nosso Estado. Nós temos a presença da Assembleia Legislativa, a presença do Governo de Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da FECAM, enfim. São as estruturas públicas de Santa Catarina unidas para o debate, muito mais do que o síntese debate, para a busca de caminhos que possam melhorar esse cenário no nosso Estado, que, conforme você antecipou, é preocupante. Nós temos números que, de fato, nos preocupam e exigem esta ação conjunta das autoridades em busca de uma melhoria desse cenário. Conselheiro, não é um assunto fácil de se resolver, né? Hoje vocês vão estar debatendo aqui, né, questões técnicas que envolvem toda essa questão, mas também questões financeiras, porque fazer esgotamento sanitário também envolve recursos públicos, envolve licitação, envolve toda uma burocracia que a gente sabe que precisa ser vencida também. Por isso esse esforço conjunto. Nós sabemos que as soluções são complexas, dependem, no geral, de grandes investimentos. E esse esforço conjunto que está sendo feito através dessa iniciativa do Tribunal de Contas, do Instituto Rui Barbosa, com a participação dos gestores públicos estaduais, dos gestores públicos municipais, é, talvez, uma das primeiras importantes iniciativas para avançarmos nesse cenário. Nosso Estado, todos sabem, tem números maravilhosos no comparativo com outros entes da Federação, na economia, na área educacional, na área social, mas, lamentavelmente, nesse setor de esgotamento sanitário, os nossos números são preocupantes. Por isso, esse esforço que eu acho que vai valer muito a pena. Nessa radiografia que o Tribunal vem fazendo, né, conselheiro, tem alguma região do Estado que preocupa mais vocês, que realmente o índice está muito abaixo, por exemplo, daquilo que é encontrado em comparação com outras regiões? Nós temos bons números em várias regiões do Estado e temos também números preocupantes em várias regiões do Estado. É claro, você também antecipou que esses números, às vezes, são divergentes, dependendo da base de dados que é utilizada. Isso acontece porque muitos dos órgãos das instituições utilizam para alimentar esses bancos de dados algumas soluções alternativas que ainda não são reconhecidas, que ainda não foram regulamentadas. E o seminário também busca promover esse debate, tentando encontrar soluções alternativas que possam ter o aval dos órgãos ambientais, para que a gente possa também computar, quem sabe, algumas soluções alternativas adotadas aqui no Estado e melhorarmos este quadro. O primeiro caminho, acho que é esse que o Tribunal adota hoje, né, de discutir justamente, chamando todo mundo envolvido nesse segmento, né, conselheiro, para tentar encontrar uma luz nesse caminho. Eu não tenho dúvidas de que este evento é um ponto de largada importantíssimo. Só o fato de reunirmos aqui os poderes de órgãos do nosso Estado e os gestores públicos municipais e estaduais é o primeiro passo. E isso vai muito além do debate. Claro que o debate, esse diagnóstico, esse panorama, ele é vital, ele é importante. Mas o mais importante nesse processo é que os gestores saiam daqui com uma luz, com um caminho, com algo que possa ser vislumbrado com boa perspectiva de materialização. Então, este é o nosso grande objetivo. Promovemos o debate, natural e necessário, mas também apontarmos caminhos, buscarmos soluções, sejam elas técnicas ou financeiras, que possam ajudar na melhoria desse cenário. Perfeito. Conselheiro, obrigado, viu? Obrigado por atender a gente. O evento começa daqui a pouquinho, tá, gente? Às 9 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. A discussão começa hoje, se estende até amanhã. O seminário, ele estava aberto às inscrições, estavam abertas às inscrições. Não tem mais inscrição, tá, tá esgotado. Pelo menos 600 participantes devem acompanhar essa discussão aqui na capital do Estado, que envolve todo o Estado de Santa Catarina, quando se fala em saneamento básico. Marta e Lucas. Obrigada, Paulo.